No canal, isso aqui é Flamengo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as notícias do maior do Brasil e do maior do mundo, o nosso Flamengo. Galera, temos notícia nesta segunda-feira, nesta noite, sobre a Covid-19 e sobre os testes que o Flamengo estava fazendo. E fez o último teste, que foi com o jogador Arrascaeta, que estava no Uruguai e chegou ao Brasil e fez o último teste com o jogador do Flamengo. O último teste foi feito com o Arrascaeta e chegou do Uruguai. Temos notícias também sobre o Flamengo fez um contrato com mais uma família, uma família do desastre de Nuno, do Uruguai, daquele incêndio que matou vários meninos. E com isso, o Flamengo está próximo de um acordo com mais uma família. Sabemos que é várias famílias e o Flamengo está fazendo acordo e sabemos que é difícil isso aí, está lutando na justiça, sobre valores e tudo. Mas sabemos que chegou ao acordo mais uma família com o Flamengo. Isso é muito bom e é uma notícia ótima para a gente. E sabemos também que temos mais outra notícia sobre o Hidro. O jogador do Flamengo chamado Adílio, ele saiu do CTI, que estava internado, estava passando muito mal e está melhor. E vai estar saindo do CTI nessa semana, estará melhor. E com o departamento médico do Flamengo estar ali ao lado dele, sempre o que ele precisar. E os jogadores estão à disposição de qualquer ajuda para ele também. E o Flamengo já deu todo o apoio a ele ali e todo o departamento médico estar ali junto com ele. Clube de vôlei, clube empresa que pode fazer uma fusão com o Flamengo para trazer o Bernardinho, aquele técnico vitorioso, aquele técnico que ganhou tudo com clubes e seleção. E com isso estará vindo para o Flamengo, para a união de uma empresa e o Flamengo no vôlei feminino para trazer títulos e vitórias ao Flamengo e trazer um vínculo com uma empresa e o Flamengo. Uma união que será muito boa para o Flamengo e trará muitos ganhos, não só extra-quadra, mas também fora para uma empresa que estará unindo ao Flamengo. Sabemos que vários clubes da Europa estão monitorando, não só atletas profissionais do Flamengo, como atletas da base. O último aí que a gente falou no último vídeo foi sobre Gesso. Sabemos que o Tottenham e o Borussia Dortmund, e agora falou sobre o Arsenal, o Arsenal estaria disposto a pagar tudo por Gesso. Sabemos que o alto valor de Gesso, que é 360 milhões, a multa dele, e sabemos também sobre os molecada da base, os moleques, os garotos da base, que são o Yuri e Ramon. Agora esses dois jogadores do Flamengo da base, o Benfica está de olho, e também o Real Madrid está de olho nesses atletas. Sabemos que é moleque de alto nível, sabemos que esses meninos, quando subir para o profissional, terão mais maturidade e jogará em alto nível com o Flamengo. E sabemos que, a todo custo, os clubes europeus estão a todo momento ali no ninho, monitorando os jogadores e sabendo o potencial de cada atleta ali. E sabemos que Vinícius Júnior saiu, Viseu saiu para a Europa, Paquetá saiu. Então, esses moleques podem sair também. Tem Lázaro também na base, que está aí. E o Real Madrid está de olho também. Vários clubes da Europa estão de olho no Flamengo. A safra do Flamengo é muito boa. A base do Flamengo vem forte. E isso é muito bom para o Flamengo, para um dia, poder vender esses meninos e poder gerar um lucro para o caixa do Flamengo nessa crise, nessa pandemia, que ajudará muito ao Flamengo. O fotógrafo vê Jorge Jesus mais próximo do Flamengo. E sabemos que isso é verdadeiro, porque sabemos que ele já está no Brasil. Já está bem certo com a torcida. A torcida ama ele e os jogadores gostam muito dele. O vínculo dele com a torcida e os jogadores é muito grande. O clube está disposto a pagar o que ele precisar para estar junto com o Flamengo. E com isso, não tem nada a resolver, qualquer pendência em nada. Mas sabemos que é só ele assinar o contrato de renovação e fechar esse acordo com o Flamengo por mais um ano, dois anos, três anos. E esse vínculo aumentar cada vez mais com o Flamengo. Que esse vínculo está ganhando muito o Flamengo, está ganhando sua torcida. E os jogadores também que estão em alto nível, jogando com treinador de alto nível na beira do campo, que é Jorge Jesus. É Flamengo, inscreva-se no canal, ative o sininho, fique por dentro de toda notícia do maior do Brasil e do maior do mundo, o nosso Flamengo. E o Flamengo